Você sabe o que é valor? Sei que você vai dizer que sim, mas você sabe explicar o que é valor? Pergunte o que é valor para seus amigos e você vai se deparar com diversas respostas. Algumas pessoas nem saberão responder. É uma palavra que tem diferentes sentidos para cada um. Desperta dúvida e incerteza, é uma palavra meio vaga e indefinida para muita gente. Albert Einstein dizia, se você não consegue explicar algo de modo simples, é porque não entendeu bem a coisa. E valor é apenas sinônimo de desejo. Um produto ou serviço pode ter muito valor ou desejo para uma pessoa ou não ter nenhum desejo ou valor para outra. Valores morais são desejos da sociedade em ter respeito, responsabilidade, honestidade, pontualidade, honra, caráter e outros adjetivos. E repassamos esses conhecimentos aos filhos para respeitarem os desejos da sociedade e terem um bom convívio com as pessoas. E a manutenção da ordem? São desejos éticos e morais que constituem a consciência humana. Valores que não tem preço, é o desejo de amar alguém, o amor incondicional entre pais e filhos, momentos especiais com amigos, liberdade, paz, o sol, o ar que respiramos, não tem preço. São grandes desejos. Por isso são grandes valores. E geralmente o valor está nas coisas simples, baratas ou até de graça. Hoje em dia as pessoas sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada. Oscar Wilde E valores que tem preço? Bom, primeiro é preciso entender o que é preço. Preço é sinônimo de quantidade e as pessoas pagam pela quantidade de produtos e serviços necessários para realizarem seus desejos. O preço é diretamente afetado em relação à sua quantidade. E por incrível que pareça, um produto que tem menos valor, pode ter um preço maior do que um produto que tem grande valor. O ouro é uma coisa que não precisamos para sobreviver. É apenas um feitiche, um desejo psicológico e social que as pessoas têm. O desejo sobre ele é grande e tem pouco ouro no mercado. Então as pessoas disputam, como em um leilão, em pagar mais para satisfazer de seus desejos. Ao contrário do ar, que precisamos para viver. Tem muito mais valor. É mais importante que ouro em nossas vidas. Mas é de graça. Não tem nem preço. Isso ocorre porque não precisamos de pagar para realizarmos o desejo de respirar. Porque se fosse escasso, pagaremos um preço muito maior que no ouro. Porque o ar precisamos para viver. E o ouro não. A água, em algumas cidades de Minas Gerais, é de graça. Brota da terra de graça. Mas em outras cidades onde as conspirações chegaram e monopolizaram este recurso natural, que é da natureza, se a da natureza é de todos, está cada vez mais escassa e o preço cada vez mais alto. Por isso consideramos as corporações que monopolizam os serviços básicos para a nossa sobrevivência, como a energia elétrica, água, combustível, entre outros produtos e serviços, grandes terroristas econômicos. Quando querem aumentar os preços para terem mais lucro, essas empresas simplesmente deixam faltar e ficar escasso necessidades essenciais à nossa sobrevivência. E é neste momento que valorizamos produtos e serviços tão comuns em nossas vidas. Abusam do monopólio, que é a única licença de ganhar dinheiro nesses ramos. E por isso, somos obrigados a pagar o preço que for para sobreviver. É um absurdo, não temos a liberdade de comprar mais barato de outras empresas. E por isso, na verdade, no Brasil, o escravismo não acabou. Pelo contrário, ele foi ampliado nos escravizos não pelo chicote, mas por nossas necessidades básicas para a sobrevivência. Pague com dinheiro se quiser viver. Como dinheiro representa trabalho, você é obrigado a trabalhar para eles. Não pode haver liberdade sem liberdade econômica. E isso é o que chamamos de terrorismo econômico. São corporações ou conspirações que são grupos de pessoas protegidas por leis compradas de políticos corruptos em uma democracia frágil como a do Brasil, para se beneficiar economicamente contra o nosso povo. A economia de um país é considerada boa quando é fácil das pessoas realizarem seus desejos, como ter a desejada casa própria, os móveis desejados, ter um carro desejado, comer, beber, viajar, entre outros desejos. Um país que tem economia ruim, é difícil das pessoas conquistarem seus desejos. A pessoa trabalha a vida toda e não consegue comprar nenhum carro velho, quanto mais sua casa própria. Não comem o que querem, vivem mal, é incapaz de terem desejos realizados. A economia não é geração de trabalho, geração de emprego como as pessoas imaginam. A economia é conseguir realizar o máximo de desejos com menos trabalho, ou melhor, sem trabalho algum. Isso é economia, economizar trabalho e ter mais realizações. Ao pesquisar a palavra valor, só encontrei o real conceito na filosofia, que a define como sinônimo de desejo. A palavra valor vem do latim valore, que exprime uma relação entre as necessidades do indivíduo, de respirar, comer, viver, posse, reproduzir, prazer, relacionar, comparar, entre outros desejos. Então, para acabar, valor é sinônimo de desejo, e as pessoas estão dispostas a pagar o preço que for para realizarem seus desejos. Preço é sinônimo de quantidade, e as pessoas pagam pela quantidade de produtos e serviços necessários para realizarem seus desejos. Se você quer comprar algo, não pergunte o valor, porque ele pode ser inestimável como um carro antigo de família, por exemplo. O valor é pessoal, o correto é perguntar qual o preço, para quantificar o valor, o desejo, entre vendedor e comprador. Venha fazer parte do Exército Satyagarna. Nossa missão é fazer você e todos os brasileiros ricos e autossustentáveis economicamente. Se gostou do nosso projeto, se inscreva em nosso canal, use nossas plataformas e vídeos. Nossos vídeos não têm direitos autorais, e você poderá colocar em seu canal, monetizá-lo e ganhar dinheiro. Assim ensinamos às pessoas como a economia, a ciência de acumular riquezas funciona. Participe desse Exército, dessa missão. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Exército Satyagarna. Enriquecendo pessoas.